E aí nós vamos mudar essa p*** aqui na nossa chave é o seguinte aqui. É Vasco da cama. É assim que funciona o Vasco. Jogador pra jogar aqui tem que ter p***. Tem que ser macho pra p***. Porque isso aqui é grandeza pra c***. No momento é difícil, mas isso aqui tem camisa, tem tradição. Então nós somos um negócio p***. Pode colocar o autor nesse negócio muito tempo. Nós somos um projeto p***. Nós vamos conseguir tirar o Vasco dessa confusão. E o Vasco vai se reerguer, vocês vão ser os percussores do que está acontecendo com o Vasco da cama. Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira e essa fala do Vanderlei Luxemburgo foi no vestiário do Vasco. Na primeira vitória do time no Campeonato Brasileiro de 2019 contra o Internacional em São Januário por 2x1. Ele no vestiário chamou a atenção dos jogadores que o Vasco poderia alcançar voos maiores naquela ocasião. E amanhã começa esse Campeonato Paralelo do Lucha em 12 jogos no comando do Vasco. Tentando com o objetivo de tirar o time da zona de rebaixamento. E o Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa às 9 da noite. Tentando pontuar pra quem sabe terminar a rodada fora do Z4. Ontem no nosso Avenus, você que não viu, o card está passando aqui em cima. O Flávio Dias falou inclusive sobre a mudança de ambiente no Vasco com a chegada da nova comissão técnica. Parece que os jogadores estão muito mais motivados pra buscar uma vitória fora de casa contra o Dragão. E daqui a pouquinho, aqui dentro desse Bom Dia Gigante, eu vou falar sobre o possível time do Vasco pra essa partida. Falar também dos jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro que começam hoje. Jogos importantes que o Vasco ainda tem que ficar de olho. E um jogador da base que se inspira muito num jogador que já foi o melhor jogador do mundo. Confere só daqui a pouquinho dentro desse Bom Dia Gigante. Não perca! Antes de falar do time, vamos falar do efeito Luxemburgo no Vasco. A gente sabe que o momento do time é muito complicado e ainda pensa apenas em brigar pra não cair nesse Campeonato Brasileiro. Mas será que com a chegada de Luxemburgo dá pra sonhar com coisas maiores nesse Campeonato Brasileiro? Então eu trago aqui três grandes comentaristas pra falar exatamente sobre essa possibilidade. Eu trago aqui Heraldo Leite da Rádio Globo, Felipe Tiru do canal Sobre Vasco e Fernando Campos dos canais Dazon. Esses três vão responder a mesma pergunta. Com a chegada de Vandero a Luxemburgo, o Vasco vai brigar apenas pra não cair? Ou pode, sim, sonhar com coisas maiores dentro desse Campeonato Brasileiro? Confere só o comentário dos três. Salve, amigos! A chegada de Luxemburgo ao Vasco traz outra perspectiva, sem dúvida alguma. O Vasco não tem um time ruim. Analisando as peças, a espinha dorsal do time, com Miguel, Castan, Benítez, ele continuando, Andrei, Cano. O Vasco tem uma espinha dorsal boa, ou seja, uma base boa, uma estrutura montada, se não tiver tantos problemas de contusão, se administrar bem a questão dos cartões. Eu acho que o Vasco não só não vai brigar pra não cair, ficar só nesse, como chama o próprio Luxemburgo, zona da confusão, como pode, sim, almejar ali uma Copa Sul-Americana. Vai brigar por pré-libertadores? Talvez aí seja sonhar demais. O Vasco perdeu muito o terreno e o Luxemburgo, embora conheça já, por ter participado do clube da outra vez, a base, os garotos que ele pode aproveitar, precisa de tempo para entrosamento, para fazer os jogadores conhecerem ou reconhecerem o seu trabalho. Mas acho que sim, que o Vasco, além de sair dessa zona de confusão, pode brigar por uma Copa Sul-Americana. Acho que já é um bom negócio pra quem andava vendo pelo retrovisor o rebaixamento chegar pela quarta vez. Grande abraço a todos. Fala, galera da Atenção Vascaínos. Felipe Tirudo sobre Vasco, de volta na área aí, pra responder aí, pra falar sobre a minha expectativa sobre o Luxemburgo, né? Será que a gente pode esperar do Luxa só escapar do rebaixamento? Algo a mais? Olha, eu acho o seguinte, eu, como acho a grande maioria da torcida vascaína, tô muito empolgado com a chegada do Luxemburgo. Acho que era a melhor opção que a gente tinha mesmo. O cara que já conhece o elenco vai conseguir também, nesse pouco tempo aí, arrumar a casinha ali, fazer o feijão com arroz, pra deixar esse time armado da melhor maneira possível, entra com essa motivação, né? Que é muito importante. E a gente sabe, ele com essa história de apontar pro alto e tudo mais, esse discurso boleiro empolga mesmo o elenco vascaíno. Então tô empolgado, sim, com a chegada do Luxemburgo. A ponto, a ponto de esperar um final de campeonato tranquilo. Acho que a gente consegue escapar do rebaixamento com o Luxemburgo. E espero, a minha expectativa é de que a gente consiga fazer isso com ali uma, duas rodadas de antecedência. Essa é a minha expectativa pro Luxemburgo, né? Assim, claro, quando a gente tenta se afastar da zona de rebaixamento, né? Procura uma distância segura da zona de rebaixamento, acaba, às vezes, sem querer, caindo até na zona de classificação pra sul-americana. Mas a minha expectativa e a minha torcida nem é por isso, não. É terminar o ano tranquilo, garantir essa vaga na Série A, pra aí, a partir da próxima temporada, com o trabalho sendo feito direitinho desde o começo, uma nova direção aí, aí sim, em 2021, a gente ter uma temporada digna de Vasco, não é mesmo? Obrigado aí pelo espaço e saudação vascaína. Fala, Emerson Rocha, um prazer estar aqui de novo no canal Atenção Vascaínos, dessa vez pra falar um pouco sobre o Luxemburgo assumindo o comando técnico do Vasco. Acho que o objetivo inicial é sair da zona da confusão, né? Como ele gosta de falar, sair dessa zona de rebaixamento. A permanência tem que ser o principal objetivo. Óbvio que, numa evolução, se ele conseguir, de fato, uma organização na parte coletiva e tornar essa equipe mais competitiva, como você tem uma margem pequena de pontuação de diferença para outros concorrentes ali na tabela, dá pra sonhar com uma possível classificação para a sul-americana. Mas acho que o torcedor do Vasco não deve se iludir com isso. No momento é sair dessa zona do rebaixamento, permanência na Série A, o que vai ser muito importante até para a sequência de trabalho da nova gestão do Salgado. Acho que o Luxemburgo é um técnico experiente, um técnico que conhece muito bem o clube, conhece muito bem grande parte dos jogadores que ele trabalhou em 2019 e acho que fez um bom trabalho e era importante um cara, um profissional com esse conhecimento do clube. Ele pode resgatar, por exemplo, o bom futebol do Castão, o bom futebol do Tales Magno, utilizar um pouco mais o Juninho e potencializar, principalmente, o Germancano. Ainda mais se tiver o retorno do Martim Benítez. Acho que tem competência, sim, para formar um Vasco competitivo e organizado. E acho que essa equipe, se tiver minimamente uma organização, já será suficiente para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Está falado? Estamos juntos, muito obrigado pelo convite e um grande abraço. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil, fácil. É só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball tem também transmissão ao vivo. Da Liga 1 da França e também da Bundesliga Campeonato Alemão. Dois campeonatácios da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal. Atenção, vascaínos! Agora sim, vamos falar sobre a provável escalação do Vasco para essa partida contra o Atlético-Guaniense na quinta-feira. O técnico Wanderluxemburgo comandou ontem um treinamento lá no CT do Almirante e ele comandou a seguinte formação com duas dúvidas no meio campo. São elas Andrei ou Marco Júnior, Juninho ou Pikachu um pouco mais à frente. A escalação do Vasco provável para essa partida deve ser a seguinte. Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique. No meio campo, Bruno Gomes como primeiro volante, Léo Gil. Aí uma dúvida, Andrei ou Marco Júnior? E depois, Pikachu ou Juninho? Lá na frente, Tales Magno e Germancano. Ficaria uma formação meio variável, um 4-1, 4-1 defendendo ou até um 4-3-3 a hora que o time for atacar. É uma possibilidade dessa escalação. E se Pikachu for mesmo titular, vai haver uma dobradinha pelo lado direito de dois laterais, Léo Matos e Pikachu. E o próprio Léo Matos, em coletiva ontem na Vasco TV, falou exatamente sobre essa possibilidade de jogar junto com o Pikachu pelo lado direito de ataque do Vasco. Confere só. Em relação a fazer uma dobradinha, eu acho que seria também muito interessante. O Pikachu joga de lateral, mas ele tem boas características para atuar como meio campo. Ele atuaria um pouco mais interno, deixaria um pouco o corredor para mim fazer as ultrapassagens, as jogadas mais de profundidade. Então, acho que combinaria bem se o Luxemburgo optasse por essa situação. E a rodada 28 do Campeonato Brasileiro começa hoje com seis jogos. Cinco deles interessam diretamente ao Vasco no Campeonato Brasileiro. Amanhã, além de Vasco e Atlético Goianiense, terá mais outra partida, Ceará e Internacional, que também interessa ao Vasco. Ou seja, quase todos os jogos, os vascaínos têm que ficar com o olho aberto. Eu vou colocar aqui na tela a tabela desses jogos que o vascaíno tem que ficar de olho e eu vou dar aqui a minha opinião em relação a qual o melhor resultado para o Vasco em relação a cada partida. Você está vendo aí na tela essa tabela. O primeiro jogo coloca frente a frente Botafogo e Atlético Paranaense. Para mim, a vitória do Botafogo ou o empate seriam os bons resultados para o Vasco. Grêmio e Bahia, vitória do Tricolor com certeza. Esporte e Fortaleza, um empate seria muito bom. Curitiba e Goiás, empate ou até mesmo a vitória do Coxa. Já a Bragantina e São Paulo, a vitória do líder São Paulo seria muito interessante para o Vasco. E no último jogo, na quinta-feira, Ceará Internacional. Com certeza, a vitória do Colorado ajudaria demais o Vasco nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, mas vamos ficar também na torcida. Porque se o Vasco fizer mesmo o seu papel, uma vitória contra o Atlético Goiâniense, com certeza vai dar um passo importante para deixar a zona de rebaixamento e quem sabe pensar em coisas maiores nesse Campeonato Brasileiro. Eu acredito. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O jogo Vasco e Atlético Goianiense terá transmissão na Vasco TV apenas em áudio. E a narração vai ser do meu amigo Alex Calheiros. Você está vendo aí na tela a arte e os comentários do grande André Garone. E olha, o gerente da base, Carlos Brasil, você está vendo a foto dele aí na tela, deve continuar no Vasco mesmo com a mudança na presidência. O trabalho dele vem sendo elogiado por todos no clube. E o atacante Gustavo Torres, você está vendo a foto dele aí na tela, é esperado hoje no CT do Almirante. Ele foi liberado pelo Vasco para passar o Réveillon na Colômbia. Como os testes para a Covid são rigorosos no país sul-americano, e isso atrasou um pouco a volta do jogador ao Brasil. O Vasco aguarda ele chegar hoje e já treinar com o restante do elenco, visando também a partida contra o Atlético Goianiense. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre Matias Galarça. Você que não viu o Bom Dia Gigante de segunda-feira, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias falou sobre esse jogador, inclusive com possibilidade até dele estar sendo observado pelo Vander Lichemburgo. Eu até repercuti essa mesma informação ontem no Ave Mais. Você que não viu, também o card está passando aqui em cima sobre essa informação. O André Lichemburgo gostou muito da atuação desse jogador na final da Copa do Brasil contra o Bahia, em que o Vasco se sagrou campeão. Olha, é um jogador de apenas 18 anos, mas o treinador sabe que ele precisa melhorar a questão física e até mesmo a questão tática e também a questão técnica para quem sabe ser aproveitado no time de cima. Mas olha, é um jogador que o técnico vai observar e inclusive, pelo menos, pode sim ganhar oportunidades de treinar junto com o elenco principal para o treinador ficar mais perto e observar melhor esse jogador. É um jogador de apenas 18 anos, está emprestado ao Vasco até janeiro de 2022. Ele tem direitos presos ao Olímpia e ontem, numa entrevista a uma TV do Paraguai, ele falou sobre a situação dele atual com relação ao Vasco da Gama. Confere isso lá. Eu sou um jogador de Olímpia. Eu estou aqui embaixo. A préstamo, opção de compra. Eu tenho um ano e meses de contrato de aqui. Até janeiro de 2022. E se diz, eu não tenho uma pessoa, porque o Vasco quer usar essa opção. É informação que, a mim, personalmente, não me encheram, mas que saem. E nas redes sociais, o torcedor do Vasco vem comparando Matias Galarça com o croata Modric. Você está vendo até, inclusive, um meme feito pela galera lá do Montagens Vasco no Instagram, comparando os dois jogadores. Até fisicamente, eles são muito bem parecidos. E o próprio Matias Galarça falou, inclusive, que se inspira no meio-campo do Real Madrid, que foi vice-campeão da Copa do Mundo em 2018, em relação ao seu futebol. Confere só. E em menos de um ano, já jogando no Sub-20 do Vasco, Matias Galarça foi campeão do Campeonato Carioca, você está vendo a foto dele com a taça, e também da Copa do Brasil Sub-20, que ele também tirou uma foto com o troféu. Parabéns a Matias Galarça, e tomara que o Vasco consiga exercer o poder de compra, já que ele tem passo fixado, e o Vasco possa ficar em definitivo com esse bom jogador. É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Grande abraço para vocês. Peço para vocês, apenas no final do vídeo, em respeito a você que está aí do outro lado, dá o like nesse vídeo. O like é muito importante. Você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, eu peço, se inscreve aqui no canal. Estamos crescendo muito e quase chegando a 143 mil inscritos. Eu conto com a sua audiência. Você, inclusive, pode compartilhar esse vídeo. Copie o link e coloque nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a todos os vascaínos. E você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba a Vascaínos. No Twitter, no Facebook e no Instagram, eu conto também com a sua audiência, lá no nosso segundo canal, o Ave Mais. Inclusive, nessa madrugada, o card está passando aqui em cima. Eu fiz o Acorda Vascaíno e eu conto com a sua audiência também lá no nosso segundo canal. Mais tarde, 10h30 da noite, o Flávio Dias chega no nosso Ave News, recheado de informações, e com certeza vai contar com a sua audiência. Grande abraço, galera. Tenha a melhor terça-feira de suas vidas. Estamos juntos. Valeu. Fui. Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, casaca. Casaca, casaca.